Quando você tem 30, você fala, eu quero viver até os 50. Quando você vai chegando aos 50, você quer viver até os 60. Eu tenho 71, mas agora eu não quero mais os 70, eu quero os 90. Agora se deixar abarrar como cinco mosquitos aí, é isso. Meu nome é Antônio Carlos Carajuini, tenho nove netos, tenho 71 anos. Só ouvia falar, né, de febre amarela, mas eu nem sabia que era tão grave como é, né. A vacina da febre amarela é indicada a partir dos nove meses de idade até os 60 anos. Pessoas acima de 60 anos, gestantes, pessoas com doenças imunossupressoras, precisam de uma avaliação que é feita na própria sala de vacinação. Oi, seu Antônio. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como o senhor está? Estou bem, graças a Deus. Me fala, o senhor tomou a vacina da febre amarela? Foi um dos primeiros. O senhor teve alguma reação da vacina? Não, não sei que nada, nada, nada. Me sinto mais confiante, né. Agora me sinto imunizado, né. Quando eu fiquei sabendo que tinha vacina e que precisaria tomar, eu vim de imediato. Porque eu moro aqui, eu tenho uma chácara mais no mato ainda, eu não vou correr o risco. E com o atendimento que teve, posto em cima, e chamando, e vacinando. O que a gente pede para a população, né? Que ela, na dúvida, ela procure a unidade de saúde mais próxima do bairro, onde ela mora, e se informe. Não podendo tomar, o que faz? Está em área de risco? Blusa de manga comprida? Calça? Se é muito zona rural, bota. E repelente. Meu nome é Doni Sucker Morrison, tenho 49 anos, sou médico veterinário, casado, pai de dois filhos, adolescentes. Quando chegou o surto aqui de febre amarela, todos estarmos vacinados. Todos, a família toda. Sempre me preocupei com a senhora de ser. Principalmente na parte de imunização. Deles, minha e da família toda. As pessoas que moram na zona urbana e que vão para a zona rural ou para outro país, eles têm que tomar a vacina 10 dias antes. A vacina contra a febre amarela não traz nenhum risco para a saúde. Ela é segura, ela é eficaz. As reações adversas são geralmente leves. Eu não tive reação nenhuma. Nada, nada, nada. Nada, estou bem. Acho que você não pode ficar correndo a doença. Ela está aí sem frente. Quando nós vacinamos um paciente, isso é muito gratificante, porque a gente sabe que ele está imune a uma doença muito grave e perigosa que pode levar a óbito. A vacina da febre amarela é a forma mais segura de se prevenir a doença. Eu me sinto, em relação a mim, a minha família, seguro por ter sido vacinado contra a febre amarela. Você sente uma confiança. Você sente que está imunizado, que você está seguro. Entendeu? Eu me sinto assim. Você indo bem, envelhecendo bem, e ver essa molecada tomando rumo, você podendo orientar da sua forma para que eles toquem a vida no mundo, eu acho essa razão, né?